Bom, gente, bom, para quem não sabe, eu sou o Mestre Tapagaio, ou Mestre Henrique, o que faz. Eu vou mostrar para vocês que é possível tirar sons diferentes nesse instrumento de uma corda só, que é o birimbau. Primeiro eu vou provar para vocês que eu sei tocar o birimbau. Bom, saída regional, aliás, um toque somente grande para o toque de anual. Vou mostrar para vocês agora que é possível tirar sons diferentes. Fazer um pequeno refrãozinho da música Segura o Tchá. Bom, shi, bom, shi, bom, bom, bom. Lembra dessa musiquinha? Agora para vocês o hino da Record, beleza? Se lembra, quando o Brasil entrou em campo na Copa de 70, até hoje a Rede Globo, às vezes, quando tem um jogo no Brasil, eles tocam essa musiquinha antes, né? É aquela que diz assim, ó. Ah, lembrou, né? Eu vou tentar agora parabéns para você. Parabéns para você, parabéns para você, parabéns para você. É só, pessoal. É só uma brincadeirinha, tá? Beleza? Bom, gente, bom, para quem não sabe, eu sou o Mestre Tapagaio, ou Mestre Henrique, o que faz. Eu vou mostrar para vocês que é possível tirar sons diferentes nesse instrumento de uma corda só, que é o birimbau. Primeiro eu vou provar para vocês que eu sei tocar o birimbau. Bom, saída regional, aliás, o toque somente do grande, para o toque de anual. Vou mostrar para vocês agora que é possível tirar sons diferentes. Fazer um pequeno reflãozinho da música Segura o Tchá. Bom, si, bom, si, bom, bom, bom. Lembra dessa musiquinha? Agora para vocês agora o hino da Record, beleza? Beleza? Se lembra, quando o Brasil entrou em campo na Copa de 70, até hoje a Rede Globo, às vezes, quando tem um jogo no Brasil, eles tocam essa musiquinha antes, né? É aquela que diz assim, ó. Ah, lembrou, né? Eu vou tentar agora parabéns para você. Parabéns para você, parabéns para você, parabéns para você. É só, pessoal. É só uma brincadeirinha, tá? Beleza? 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 Beleza?